é bom que só para mostrar acabou de chegar a caixa de direção aqui do tempra marca de hb e o estava nele chegou aqui o desenho tal tudo certinho agora só chegar a montar e o cliente vai querer fazer o esquema dos parafusos acredita passar o parafuso de dentro para fora lá para poder estar aprendendo a caixa de direção que no vídeo que eu tinha mostrado aí o suporte lá tá quebrado entendeu quebrou a solda e ainda rachou o suporte no meio são cliente optou pela opção aí mais em conta que seria transpassar os parafusos vou estar colocando a caixa lá e fazendo o procedimento a esse recurso aí mas aqui é mais para mostrar aqui a caixa de direção dele chegou os braços axiais com montar lá e liberar o carro entendeu depois aqui tem que montar embreagem mas é isso aí para constar aqui ó para quem acompanha o canal beleza isso aqui é a caixa de direção do tempra ó para a caixa de direção do tempra aqui ó para a faixa de direção do tempra aqui ó para a faixa de direção da